Fala pessoal, eu voltei, aqui é o Adrien, e gente, eu já volto Muito bem, gente Agora eu vou fazer as... vamos fazer as portas, gente Vamos fazer as portas, gente Aqui, gente Agora, gente, agora a gente vai colocar a alavanca Ae, gente Agora, gente, eu descobri uma forma de fazer uma cadeira Gente, eu aprendi uma técnica, gente A gente vai fazer uma cadeira A gente pega e quebra aqui E... A gente vai fazer uma cadeira A gente vai fazer uma cadeira